Amém! 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 A minha força está em Ti Meu Deus que me não me apaga Meu Deus que me ama me arruinar Eu sei que eu não vou cair Eu não vou desistir Você e de mim nos tenta, que me faz vencer. A glória, a glória, o Senhor nos atende.